Oh minha rainha, disse o feiticeiro real a Hedspus, com este amuleto você e seus descendentes serão dotados pela deusa Isis, com os poderes das plantas e dos elementos. Você voará como o falcão, correrá com a velocidade das gazelas e comandará os elementos do céu e da terra. Dez mil anos depois, uma jovem professora de ciência encontrou esse tesouro perdido e descobriu que herdara os secretos de Isis. E assim, sem que seus próprios amigos mais chegados, Rick Mason e St. Lee soubessem, ela se tornou duas pessoas, Andrea Thomas, a professora. Poderosa Isis! Isis e Isis, dedicada a combatente do mal, defensora dos fracos, campeão da verdade e da justiça. O Segredo de Isis História de hoje, O Forasteiro. Uma distribuição via com. Versão brasileira, Herbert Richard. Onde é que foi se meter, hã? Vamos, tenha calma. Não vou machucar você. Vou libertar você. Vamos. Aí está. Pode ir. Tenha muito cuidado, hein? É melhor cuidar dele, mamãe. Sabe, se ele ficasse preso no mato mais tempo, seria uma presa fácil como uma coruja ou uma águia. Você passa um bocado de tempo aqui, não? Bem, ninguém vem aqui além de mim, os animais selvagens, os pássaros sedentos. Sabe, Wayne, a senhorita Thomas acha você sensacional. Ela disse que é raro aparecer um estudante como você. Ela disse isso. Aham. O que acha de ver uma família de corujas brancas? Está bem. Muito bem, siga-me. Vamos lá. É tempo de futebol. É. Eu sinto o cheiro. É a febre de futebol, sabe? E desta vez nos pegou para valer. Eu vou assistir o jogo amanhã. Andrea, deixa que eu ajude você. Obrigada. Eu não me referi ao jogo. O Dr. Barnes recebeu o telefonema do diretor da West Side. Parece que alguém roubou o mascote do time. O Gambá? Uhum. Oh, Rick, quem iria fazer uma coisa dessa? Eu não sei. Mas o responsável usava jeans, uma camisa xadrez e chapéu de vaqueiro. Está parecendo Wayne. Ah, não. Ah, sim. Poderosa isso. Força da gravidade, venha me ajudar. Faça essa pedra morro acima a rolar. Talvez não dê tempo. Se explodirem aquela dinamite... Fique aqui com o rolo que eu vou tentar alcançá-los. Poderosa Isis. A CIDADE NO BRASIL Ranceli, não explodem a represa. Falamos com o seu chefe. Não se aproximem. É tarde demais. É tarde demais, mas a represa tem que ficar. Não dá mais. Não pode ser. Não tem que apagar aquele papinho. Não, você não pode ir lá. Veja, é Isis. Ô, Zephyr, tu que comandas voar. Erga-me para que eu possa voar. Zephyr, �lom B854, TV Record, São Paulo. Divirta-se. Vai começar a pantera cor-de-rosa. Depois, Big Valley na sessão Bang Bang. Logo mais às 9h do cinema especial, você vai ver O Homem Cobra. Amanhã, às 20h ao vivo, Estados Unidos vs Canadá, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, exclusivo da Record. Legenda por Sônia Ruberti